Oi gente que é viz, serão muito bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte era do vídeo de hoje, eu vim trazer vocês mais um minigame aqui no canal E é o seguinte mano, eu trouxe há um tempo atrás um Battle Royale junto com o Keybox, não foi? E a gente quase ganhou, só que a gente tava jogando no modo dupla E hoje eu vou jogar no modo solo pra ver se a gente consegue vencer ou não Porque esse minigame, sei lá, deve ser a terceira vez que eu tô jogando, a primeira vez eu joguei no canal do Pedro Segunda vez foi aqui no canal e a terceira vez é agora Então tipo assim, eu não sei se eu tô bem, se eu tô mal, vou ver se a gente consegue vencer esse jogo aqui Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito porque tem vídeo todos os dias às 14 horas E mano, lembrando, esse daqui é um canal novo né, esse daqui é um canal só de Minecraft Então eu tenho certeza que vários dos seus amigos ainda não conhecem Então, manda pra todos os seus amigos, fala galera, canal da Vivi de Minecraft, se inscreve aí E também se você não for inscrito no canal de vlog, se inscreva, beleza? Enquanto tá começando aqui a partida, olha só, tem uma galera já esperando, falta 18 segundos pra começar Eu tenho que lembrar vocês que vai ter um show musical na Vivi de São Paulo Então, não só em São Paulo, tem São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Taubateca, Chias do Sul, Londrina, Maringá Tem muita cidade legal que eu vou passar como show musical que a gente vai cantar junto Depois a gente vai tirar uma foto, se conhecer Então, clica no primeiro link da descrição, garanta seus ingressos E é nóis galera, vamos que vamos que vai começar o jogo Eu tô bem tensa Olha só, olha só, eu vou esperar todo mundo apertar shift, mano Porque assim, no começo, pra você que não sabe como joga, é bem fácil, mano A gente tá aqui em cima do dragão E quando a galera aperta shift, eles caem pela cidade Então tipo assim, quando eu apertar shift eu vou cair E espalhado pela cidade, pelo mapa inteiro, tem muito baú com muitas coisas Então, a gente tem que pegar os baús E eu vou ir, eu vou diretamente pra onde que eu vou, cara Deixa eu pensar, deixa eu pensar Eu vou direto pra ali, ó Pra ali, ó Será que ali tem baú bom? Será que, tipo, normalmente é onde tem construção, tem baú Opa, estamos chegando em um castelo, é isso mesmo? Nossa, é aqui mesmo que eu vou, galera É aqui mesmo que eu vou Que normalmente nesse castelo tem muita coisa boa Vou apertar o shift em 3, 2, 1 Apertei Eu vou apertar Meu Deus, foi muito rápido Calma que eu tô caindo Calma que eu tô caindo Vou cair aqui, vou cair aqui Vou direto no baú Espada, pelo amor de Deus Espada, pelo amor de Deus Tá tudo aqui Galera, tem que tomar muito cuidado Porque pra morrer nesse jogo é muito fácil, mano É muito fácil morrer nesse jogo E eu tô com muito medo Porque eu quero vencer, mano Eu quero pelo menos Conseguir chegar entre os 10 últimos, mano Se a gente conseguir chegar entre os 10 últimos É GG E lembrando, galera Que tipo assim, a vida não regenera aqui A gente não toma dano de queda, tá? Só pra vocês saberem A gente não toma dano de queda E a vida não regenera A gente só consegue regenerar a nossa vida Com maçã dourada Ou com essa poção aqui de vida, né? De coisa instantânea E o bom que a gente tá pegando um monte de poção de velocidade Poção de velocidade é extremamente importante nesse jogo Vamos descer Olha quanto baú tem, galera É muito baú mesmo Com muita coisa A gente tem que aproveitar pra pegar Opa Pegar tudo que vem pela frente O problema Opa, tem um carinha aqui já E eu vou matar ele Porque eu não vou deixar ele viver Obviamente, se eu matar ele Eu não vou deixar ele viver, né? Eu consegui matar ele Meu Deus, o cara tá mais alagado que tudo Eu vou tentar matar ele, galera Porque ele tá com poção Com essa espada de diamante E a espada de diamante Vai ajudar muita gente Pra matar os nossos inimigos Então vamos aqui, vamos Eu vou subir já essa escadinha aqui, galera E Que E E Tentar encontrar mais baús, né? Por aqui tem algum? Não Opa, achei um baúzinho aqui Tá Eu tenho que levar tudo do baú, galera Porque eu tô tropando minha espada do nada, cara Eu tenho que levar tudo do baú Por quê? Porque Se não o cara vai chegar aqui e pegar E eu não quero que os caras fiquem melhor que eu Então Tem que tomar bastante cuidado, né? Tá Vamos pegar todos esses itens Lembrando que E essa parede aqui, ó Essa parede vermelha Opa, aqui alguém morreu Essa parede aqui Mata a gente Então a gente tem que fugir, ó Ela tá vindo pra cima da gente Vamos fugir pro meio do mapa Certo? Vou pegar aquele baú ali em cima Será que a parede vai querer matar a gente? Deixa eu ver se dá tempo de pegar o baú A parede parou? É isso mesmo? Pronto Tô levando tudo Galera do céu Tô pegando muita coisa boa Tô pegando muita coisa boa Deixa eu vir por aqui Pegar mais baú Tem muito baú Jesus Tem muito baú Eu vou deixar essas coisas tudo aqui, ó Mano Porque, juro É muita coisa E eu não E como vai Tipo assim A parede tá vindo já Então a galera não vai mais vir pra cá Tá ligado? Então é mais tranquilo A gente pode levar tudo isso aqui Pronto Opa, tem muito baú Esperado pelo mapa Jesus amado A gente só tem que saber Usar as coisas No momento certo Meu Deus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Viu como a parede do nada Começa a fechar, galera? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Meu Deus Meu Deus A parede tá vindo A parede tá vindo A parede tá vindo A parede tá vindo Pra onde que eu vou? A parede tá vindo Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Por favor, fala que aqui tem uma ponte feita já Fala que aqui tem uma ponte feita já Não tem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, corre, Bibi Esse ovo, galera Quando a gente joga Ele cria uma ponte instantânea na nossa frente Pronto A parede parou de andar Meu Deus Corre Corre, Bibi Que essa parede é muito rápida E a gente pode morrer a qualquer momento Por que que vai fechando a parede? Meu Deus A gente tá bem na porta da parede A gente tem que ir pra lá A gente tem que ir pra lá, galera Senão a gente vai morrer Por que que a parede fecha, galera? Por que? Por que? Eu devia até tomar uma posição de velocidade, né, mano? Só que eu sou meio boa A parede fecha porque A galera vai se juntando E aí, tipo Chega uma hora que não dá mais pra onde correr E aí a gente tem que matar a galera Tá Eu acho que a gente tá bem forte, na real Certo? Acho que a gente tá bem fortinho mesmo Eu vou usar o ovo Só pra em casos extremos, tá ligado? Deixa eu ver quantas pessoas faltam No jogo Não sei Opa! Só tem pouca gente, galera Tem pouca gente Eu vou usar esse mapa Por que? Porque o mapa dá pra gente ver Onde é o safety area Eu acho que eu vi alguém ali Eu vi Eu vi aqui Eu vi alguém aqui Eu quero matar essa pessoa Eu quero matar você, amigão Eu quero matar você, amigão Então deixa eu tomar uma posição de velocidade Chegar até nele aqui Olha, tá querendo fazer uma pontinha Só que não vai, parceiro Já era pra você, viu? Já era pra você Mano, a parede tá vindo pra cá A parede tá andando A parede tá andando A parede tá andando Meu Deus, a gente tem que ir pra cá O cara fez a ponta certinha O lugar certinho Meu Jesus Meu Jesus Galera, tá difícil Tá complicado Os caras tão tretando pesado aqui Já vou chegar nesse daqui e já matar Já vou chegar nesse daqui e já matar Meu Deus Eu morri! Não! Só que eu fiquei em décimo lugar, galera Caraca, mano Foi por muito pouco Por pouco que a gente não vence Então vamos pra mais uma partida Que eu quero ficar agora Entre os cinco últimos Vamos que vamos, galera Começou o jogo aqui Já estamos em cima do nosso dragãozinho E é basicamente A gente vai apertar o shift E quando a gente apertar o shift A gente vai cair E vai começar a pegar os baús, certo? Eu quero ir bem pra borda Porque eu não tô afim de treta Agora não, mano Eu não tô nada afim de treta Agora não E a gente tem que saber Usar as nossas estratégias A gente tem que pegar A espada de diamante Depois a gente tem que pegar Bastante poção de regeneração Que é aquela vida instantânea Depois a gente tem que pegar Bastante poção de velocidade E bastante massa dourada E aí fechou A gente tá bem feito E tá bem tranquilinho, né, mano? Bom, a gente tá indo Por um canto aqui Que eu acho que tem Opa, eu vou ficar nessas casas aqui Tem bastante casas ali, ó É ali mesmo que eu vou ficar, galera É ali mesmo que eu vou ficar No 3, 2, 1 Eu vou pular Que é um 3, 2, 1 E já Pronto Agora Aí Apertei o shift Ah, tá Tava de paraquedas Se eu aperto o shift A gente pega o paraquedas Meu Deus, quanto baú Meu Jesus, quanto baú Muito baú Que já tem aqui, já, galera Pronto Já vamos pegar então aqui Nossa, só tem coisa ruim Só tem coisa Meu Deus Os caras tão treta tão pesado já aqui Vou matar ele já Vou matar ele já Vou matar ele já Vou matar ele já E é assim, meu Deus O cara já tá matando O cara tá matando O cara tá matando Só que ele vai tomar, mano Porque ele acha que ele é alguém Mas não é não Não é não, amigão Foi mal, viu Um beijão pra você, viu Pronto Os caras tavam sem nada, galera Pronto Pegamos já a poção de velocidade Que vai ser bem útil pra gente Vamos Meu Deus, eu preciso de vida Meu Deus Meu Deus Ah, não Eu errei a poção Eu sou bem burra Tá Pronto Já recuperamos nossa vida aqui, galera Agora vamos pegar aqui Meu Deus Por favor, mano Não tem uma espada de diamante Tudo que eu queria é uma espada de diamante Só que não tem por algum motivo, cara Tá Vamos que vamos Que tem muito bobo pra gente pegar, galera A gente só precisa de uma espada de diamante E várias poções de vida E aí depois a gente vai Matando os caras já Já vou pra treta Logo em seguida Opa A espada de diamante É o fluxo, rapaziada Então vamos pra aqui Vamos aqui, vamos Tem muito baú pra pegar Caraca, tem muito baú Olha isso, galera É muito baú pra pegar Cadê os baús aqui embaixo? Opa, tem mais baú aqui A borda tá fechando A gente tem que ficar muito ligado Onde que tá a borda, galera O bom é que eu não fui tão pra borda assim Eu fiquei mais no meio do mapa Então A gente tá longe da borda Borda Tá Eu tô na Red Villa Certo? Tô na Red Villa Agora a gente só tem que ver Ah, tá, tá Ah, tá, tá, tá Tá, beleza Tá, mano Eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu não sei onde estão as pessoas E eu não quero morrer Tá, mas enfim Vamos colocar aqui já Deixa eu ver se eu encontro alguém por aqui Porque eu quero ir pra treta, mano Eu já falei que eu quero ir pra treta Tem bastante gente viva ainda Certo? Bastante gente viva Pra cá eu não tô encontrando ninguém Opa, tô encontrando bastante baú Peloveiros É bastante baú Peloveiros Nossa, não tem nada no baú Nossa, que decepção com esse baú Não tem nada Tá, encontramos um cara de azul ali Provavelmente foi ele que pegou tudo, mano Tá, eu vou chegar na desprevenida aqui, ó Ele não tá nem vendo que eu tô chegando nele, ó Tá nem vendo, né, amigão? Não tá nem vendo, né, amigão? Toma Por isso que ele tem que ficar bem quietinho Bem com cuidadinho Pra ver se... Porque, né, ele foi pegar baú Só que ele tem que ficar esperto Meu Deus Caraca, como que esse cara morreu? Nossa, quem matou ele e não pegou esse baú aqui Foi bem burro, né, mano? Será que foi ele que eu matei agora? Eu não sei Eu acho que foi ele, será? Que eu não vi o baú que ele tava? Pronto Galera, vamos que vamos, mano A gente tem que ficar bem esperto, cara A gente tem que ficar bem esperto Caso chegar alguém por trás da gente A gente morre, véi Sem nem ver Tá Olha só Eu vou tentar Tá, a borda tá fechando Só que eu nem tô vendo a borda Então ela tá bem longe da gente Tendo tranquilaço Tranquilaço Pronto Prontinho Pronto Galera, a gente tá... Ó, tô vendo a borda Tô vendo a borda Tô vendo a borda A borda tá vindo pra cá já Deixa eu deixar o ovo aqui, galera Que o ovo é bem preciso Tá, a borda tá aqui A gente tem que vir pra cá A gente tem que vir pra cá Porque, pelo amor de Deus Tá, a gente tem que vir pra cá A borda é onde tá esse bagulho vermelho O bagulho azul É o lugar salvo, né Tipo, quanto mais... Eu tô vendo por meio Eu tô vendo praticamente por meio Aqui a gente tá em uma área Uma área segura, né Que eles falam E, mano, eu só queria encontrar Mais inimigos pra matar A gente tem que usar a estratégia, galera Toda vez que for matar alguém A gente toma uma maçã Toda vez que a gente morrer A gente toma uma poção de gênero A chão E... É basicamente isso, tá A galera não tá de time Tipo, a gente tá em solo Então tá bem tranquilo Dá pra gente vencer Nessa partida, não é mesmo? E vamos que vamos pegar Esse baú aqui em cima Opa, veio alguém ali? Não, foi só uma coisa Na minha cabecinha mesmo Vamos que vamos pegar Esse baú aqui, ó Já pegaram, ok? Deixa eu ver Onde que é a safety zone Opa, tem que vir pra cá Ou pra cá Ou pra cá Meu Deus Achei um cara Achei um cara Achei um cara Achei um cara Tem dois caras tretando aqui, galera Tem dois caras tretando Eu quero matar o Flash, mano Eu quero matar o Flash Vou chegar no Flash Falou Flashzão Falou Flashzão Matei o Flash Meu Deus Só que, meu Deus Ela tá vindo Ela tá vindo em minha direção Ela tá vindo em minha direção Tá, eu tenho que... Sai, eu tenho que sair Correndo pra cá, galera Tenho que sair correndo pra cá Ah, meu Deus O que que aconteceu, gente? Tão me tacando esse bagulho, velho Tão me tacando um bagulho de... De coisa Eu acho que é pra cá mesmo Que a gente tem que ir Acho que é pra cá mesmo, ó Vamos ver Caraca, galera Eu tô... Ah, será que o azul São os players? Ah, o azul é safety zone, tá O azul é a área... É a área tranquila Que ninguém vai me atacar Que ninguém vai me atacar, não Que a borda não vai me atacar Então vamos pra área azul, galera Que a zona... É a zona... É a zona tranquila, né? Que fala Tá, deixa eu ver se encontra alguém por aqui Não encontrei ninguém ainda Preciso disso aqui Preciso muito disso aqui Pronto Eu... Ó, eu matei o cara Mas como eu não perdi... Meu Deus Olha isso, galera A gente já consegue ver as quatro paredes Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui, ó Meu Deus, cadê ele, mano? Meu Deus, tá claro que tem... O cara aqui, o cara aqui Meu Deus O ruim é que não tem armadura, tá Então a gente tem que matar um cara assim mesmo Não! Não! Meu Deus do céu Meu Jesus amado Meu Jesus amado Matei um Meu Jesus Galera, a gente tá muito... Tá tensa, tá tensa A situação aqui Tá, eu matei esse cara Eu matei? Eu matei isso mesmo? Caraca, mano Eu tô ficando na final Eu tô ficando na final Primeira vez que eu fico na final, galera Pronto Pronto, pronto, pronto Eu não posso chegar Ah, meu amigão Você tava querendo matar Meu Deus Meu Jesus Esse cara tá querendo matar, mano Só que eu não vou deixar não Não vou deixar não Porque eu vou tretar Eu vou tretar E eu vou vencer Eu tô falando Essa é minha, galera Essa é minha, galera Tá, por que que eu não tô... Eu não tô regenerando a vida Por algum motivo, mano Pronto Consegui O que tá me salvando É essa poção de velocidade, mano Senão a gente tava ferrando, galera Tá Os caras tão tentando Só tem eu e mais dois É isso mesmo? E o cara tá ali em cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não Ele vai fugir Filha da mãe Vai, morre pra borna, então Móre pra borna, então Meu Deus Ele tá fugindo de mim, mano Ele tá fugindo de mim, mano Ele tá criando barreira Ele tá criando tudo Ele morreu? Só tem eu e esse cara Só tem eu e esse cara, galera Possui de velocidade Vamos Você não vai pra borna, não, amigão Você não vai pra borna, não, amigão O que que esse cara tá fazendo, velho? O que que esse cara tá fazendo, mano? Calma Calma, calma Opa Opa, amigão Opa, amigão GG GG Meu Deus Meu Deus Eu tô muito feliz, mano Não tô acreditando que deu certo Numa coisa dessa Eu tô muito feliz Mestre o like de vocês Na nossa vitória Primeira vez que eu venço Aqui no minigame GG Salve Ai, eu não consegui escrever salve pra galera Tinha uns inscritos acompanhando Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Se você gostou Né, te dedo do like Se inscreve no canal se não for inscrito Vídeo todos os dias, 14 horas Me sigam em todas as redes sociais Tudo bem e tato Um beijão pra todos vocês E falão Tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau 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 Tchau